Hoje não podemos levar nenhum tipo de dano, porque sempre que isso acontece, o nosso Minecraft vai ficando menos realista. Começa super lindo, cheio de detalhes, tudo muito real, mas ao receber um dano por menor que seja, pronto, começa a ficar mais feio. E vai ser assim que vamos ter que enfrentar todos os monstros do Minecraft. Então fica até o final do vídeo pra ver como tudo ficou. Deixa seu like e se inscreve no canal. Então a partir de agora, a cada dano que a gente tomar, o Minecraft vai ficando mais... Quer dizer, vai ficando menos real, né? Vai ficando mais feiozinho, né? Exatamente. E o nosso objetivo é simplesmente chegar no Nether, galera. Será que a gente consegue, KR? Cara, eu acho que consegue, mas sem tomar dano acho que vai ser difícil, porque a gente nasceu num lugar mó alto, cara. Oxi, a gente nasceu num lugar alto? Aham. Peraí que eu não vi, peraí que eu não vi o lugar. Mas acho que tem lugar pra descer, acho que tem lugar pra descer, não tem? Nossa, mano, é verdade, qualquer tipo de dano, galera, já tem um problema. KR, tu vai armar isso aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Olha essa galinha, mano. Meu Deus, é um patinho? Ah, tipo, é bonitinho. Mano, que galinha bonitinha. Eu adorei, mano, é um patinho. O cara ficou super feliz com o patinho, velho, com a galinhazinha, sei lá, mano. Que bonitinha, cara. Que top, mano. Deixa eu tocar o sino aqui de velocidade, ó. Ai, meus ouvidos, velho. Para de tocar esse negócio doido aí. Mano, que maneiro, cara. E essa aqui é a nossa crafting table, KR. Galera, deixa eu ver. Nossa, bonitona, olha. Tem as ferramentinhas coladas ali do lado. Muito bola. Será que a ferramenta muda em alguma coisa? Oh, olha essa picareta, mano. Que isso, cara. Genial, mano. O negócio tá bom já, hein, velho. Vou pegar essas pedras, eu tô aqui no chão mesmo, ó. O que você acha da gente pegar esse iron golem aqui, hein, mano? Acho uma boa. Acho uma boa, né, velho? Só não pode estar madando, cuidado, hein. Nossa, é verdade. Calma aí, KR. Eu tenho que me certificar de que não tem nenhum bloco perto desse iron golem aqui. Calma, cuidado. Calma aí. E agora eu preciso do seguinte, mano. Você tem madeira aí? Tenho, tem bastante madeira. Você quer que uma espada? É, eu queria uma espada, velho. Tá, vou fazer aqui uma espada de pedra pra você, então. Toma aqui, ó. Tá, ótimo. Ah, espada de pedra não muda, que triste. Ah, não muda, mas é bonitinha de qualquer forma. E agora eu preciso chamar a atenção do, do, cara, pra cá. Cuidado, mano, cuidado. Beleza. Aqui, aqui, está, aqui, está. Toma, peraí. Boa. Olha lá, ele tá dando a volta. Eu não vou te ajudar, porque, sei lá, vai que ele resolve me bater. É, vai que ele te ataque aí, mano. Toma essa iron golem. Toma essa iron golem. Vai, cai, vai dar certo. Te ajudar. Mais um pouquinho. Ai, calma aí. Deixa eu quebrar o bloco aqui. É, sei, pra não tomar dano. Isso aí, mano. Mano, já conseguimos fazer um balde, então. Beleza. Perfeito, é tudo que a gente precisa. A gente tá mais próximo do Nether agora do que nunca, mano. A gente só precisa agora achar a lava. E a gente... Não. Achear a lava, não. Por quê? Porque agora a gente precisa comer alguma coisa, velho. Ah, mas a gente tá numa vila. Com certeza tem feno por aqui. Aí é que tá. Eu não ouvi nenhum feno até agora. Você acredita? Eu também não vi. Não tem feno nesse lugar. Ai, meu Deus. Feno, 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 feno. Mas tem a plantação, né? Tem pelo menos as plantações. Dá pra... Ai, quase que eu tomei dano. Meu Deus do céu. Toma cuidado, Caio. Toma cuidado. Aqui não toma dano, né? Não, não toma. Não, não toma. Tem uma ovelhinha aqui do lado ali, ó. Nossa, deixa eu colocar na câmera normal, porque senão vai dar problema. Ai, 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 ai. Que complicado. Desce aqui. O que é isso? O quê? Ah, esse é o feno. É o feno? Meu Deus, parece madeira, cara. Ah, beleza, mano. Nossa, parece muito madeira, mano. Meu Deus, mano. Que doideira, cara. Bom, mas ainda bem que tem feno aqui, né, velho? Tá bem, mano. Agora a gente tá aqui cheio de... Parece que as coisas ficaram um pouquinho mais feias por aqui, não é, cara? É, também. Você me deu o maior socão, bicho. Fazer que eu tava pegando feno, mano. Só que acabou o feno. Aí lagou um pouquinho pra mim e eu acabei te acertando. Eu falei, cara, eu vou sair daqui porque esse cabeçudo vai acabar me dando um suco. Aí quando eu pensei nisso, você me socou. Mano, olha essa água, velho. Que coisa incrível. Eu sempre... Ai, linda. Tá muito, muito bonito. Sim, mano. É porque ainda tem sombra, né, velho? Olha isso. Ficou um pouquinho mais feio, mas ainda tá muito bonito. Cara, olha que lugar top. Cara, ele tá embaixo da água já? Ainda? Sim, eu tô aqui, ó. Opa, são peixes. Tem uns peixinhos aqui, pegar uns peixes aqui pra comer. Ah, tem feno, né? Onde tu tá, meu? Tô aqui embaixo da água. Ok, que sombra. Mas não dá pra ver direito. Mudou bastante as ferramentas. Mudou. Ficou meio esquisito, né? Como se ela tivesse ficado maior. É. Cadê a crafting table falando isso, hein? Tá aqui. Você tem quantos fenos aí? Então, eu tenho bastante, mano. Dá pra fazer o suficiente de pão pra nós dois. É porque eu só consegui fazer nove pãezinhos aqui só. Tá, então toma aqui, ó. Toma mais sete, tá bom? Ah, tá ótimo. Valeu, agora eu tô com catorze. Beleza, eu já tenho vinte aqui, mano. E agora eu vou pegar água de uma vez aqui. Pera aí. Olha os mobsinho como ficaram, mano. Ó, fofinho. A gente não viu os mobs do outro jeito, né? Só vimos o Iron Wallen. O Iron Wallen e a galinhazinha patinha. Ah, é verdade, é verdade. A galinha patinha. E agora, mano, eu preciso... Eu não fiz minhas ferramentas ainda. Eu preciso de pedra. Tá, tem pedra ali do outro lado do rio. Eu vou passar nessa vila aqui e ver se tem alguns baús com alguma coisa interessante, né? Vai que tem alguma perdeira por aqui. Nossa, é verdade, mano. Enquanto isso, eu vou só pegando alguns blocos aqui. Isso não é pedra. E outra coisa. Daqui a pouco vai ficar de noite. Nossa, é verdade, Caio. Acho melhor a gente ficar perto da vila que aí a gente dorme, né, mano? Isso aí, mano. Que aí a gente vai ter perigo pra não tomar dano. E se a gente tomar muito dano, o Minecraft vai sumir, na verdade. Imagina a gente tomar dano. Aí ele, quando volta, já ficou... Aí tomou outro dano. Aí quando volta, já tomou outro dano e pronto. Aí sumiu o Minecraft. Não tem mais. Aí já era. Acabou o Minecraft, galera. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fica vazio. E tá beleza. Por enquanto a gente tá muito... Olha esse lugar. Tem um Creeper lá embaixo, velho. Tem um Creeper? Cuidado. Cadê? Não vai tomar dano pro Creeper não, hein, doido? Não, não, não. Já tô aqui em cima, já tô aqui em cima. Nem me atrevo. Ah, a galinha voltou ao normal. Nem me atrevo. Que lugar é esse aqui? Ai, o Spawner! Não, 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 não. O Spawner! Corre, corre muito, corre, muito, corre muito! O Spawner quebrei. Meu Deus. Meu Deus, cuidado. Nossa, arrumei ferro. Ah, boa. Beleza. Ai, meu Deus. Eu achei Creeper. Achei uma caverna. Ah, mano. Pra gente não tomar dano agora, a gente só fazer um escudo, velho. Caraca, sensacional. Inteligente. Inteligente. Hum, tá vendo? Tá vendo? Tem um Creeper ali. Tem que tomar cuidado porque por aqui deve ter alguns mobs. Então eu vou colocar no F5 aqui pra eu já olhar os meus redores aqui porque senão vai dar problema, mano. Vou fazer uma espadinha pra mim aqui que eu tô com medo, cara. Vai que aparece um mob que eu tô sem... Nossa, mas a espadinha é muito feia. Eu ainda não fiz nada, mano. Nenhuma careta de madeira. Não pegasse mais careta. Quer dizer, de pedra. Cadê você? Eu tô aqui na vila, cara. Eu tô aqui na vila te esperando pra dormir. Não, mas eu também tô. Eu também tô. Não, mas eu tô aqui com o tio. Cadê você? Fui lá. Cadê você? Vou pegar uma galinha aqui. Aqui, achei tu. Achei tu. Mano, tem uma... Fala, Kess. Tem uma caverninha ali na frente, você viu? Eu vi, velho. Mas você pode colocar a Cresting Table no chão se não for? Claro. Tá aqui, ó. Aqui, essa caverninha aqui. Aqui que você viu o Creeper? Se for muito incômodo, foi por aí, mano. Aqui tem... Não tem madeira também. Tem carvão, tem Creeper. E mais carvão e mais Creeper. Acaba que eu tenho que pegar madeira ainda, cara. Tá ficando de noite, galera. Você é tenso demais, velho. Eu não posso dar mole, mano. Tem tudo que a gente não precisa aqui. É verdade. Tem tudo que a gente não precisa aí. Eu vou fazer alguns gravetos aqui, cara. A gente precisa dormir, hein, mano? É verdade, meu. Olha isso, olha isso. Ai, quase tomou dano. Nossa, quase tomou dano. Meu Deus do céu. Nossa, já tá caindo estrela cadeia aqui, né? Não, não. Hoje, nossa. Historia de dois clubes sem tomar dano. Que isso? Toma um. K.R., toma um cuidado. Caraca, porque é um minério verde. Meu Deus, eu já tinha feito uma espada. Meu Deus, o cobre é verde, mano. Cabeçudo, calma aí. Ai, tá escuro. Eu preciso de carvão. E vou fazer um machadinho também pra mim. Mano, vamos embora dormir, que daqui a pouco vai nascer bicho aqui. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Meu Deus do céu. Calma aí. Deixa eu deixar o CP, calma aí. Deixa eu deixar o CP pra você. Cheguei. Vamos lá. Toma cuidado. Nossa, olha essa noite como é que é bonito, mano. Olha a lua, que legal. Vou colocar a tocha na minha mão. Ah, galera. Eu acho que vale o risco de ficar aqui um pouquinho pra ver essa noite, hein? Caraca, tá muito bonito isso aqui, mano. Não sei não, mas eu acho que tem como, velho. Calma, meu Deus do céu. Calma, pra onde a gente vai agora? Acho que pra cá. Ai, não, tomei dano. Mano, ficou bem diferentinho aqui, velho, o negócio. É, tá ficando mais feio, cara. O negócio tá ficando mais complicado de viver. É, olha só as ferramentas, mano. Tá bem difícil de identificar o que é o que, mas pelo menos ainda tem sombras aqui, né, velho. Pelo menos ainda tá bonito o céu. Cuidado, mano. Sai daí. Olha quantos zumbis atrás de tu, velho. Vamos dormir, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos rápido, rápido. Não, aqui não é um lugar bom pra dormir, não. Não dá pra dormir porque tem zumbi. Não dá. Meu Deus do céu. Corre. Meu Deus, quanto bicho, cara. Aqui também não tem. Mano, onde tem cama eu não consigo dormir porque tem bicho perto. Com licença, com licença. Cada um com seus problemas caem. Já tô deitado na cama, mano. Calma aí que eu achei outro aqui. Tô indo dormir. Vai, 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 vai. Dorme, 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 dorme. Não dá porque tem muito por perto. Meu Deus do esqueleto. Mano do céu. Ai, maranha, corre. Meu Deus do céu, mas tem muito bicho aqui, cara. Você não pode tomar dano. Não esquece disso, velho. Corre muito. Meu Deus do céu, me ajuda aqui. Eu vou tomar dano. Calma. Nossa. Ai, não, pera aí. Eu coloquei ela. Eu tô achando... Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Toma. Aí, beleza, cai. Livrei aqui a minha área aqui dos monstros. Onde você tá, mano? Eu tô aqui na caminha de baixo aqui. Ah, beleza. Então, deita aí. Deita aí, deita, consegui. Ui. Nossa, que doideira. Ai, acabei abrindo o Craft Table. Dá licença, velho. Nossa, mano. Mano do céu. Que doideira, cara. Galera, demos sorte e agora estamos aqui em mais um guia no Minecraft com a textura. Ai, não. Eu tô me entrando. Tinha um esqueleto aqui, velho. Ah, meu Deus. Ah, eu não acredito, mano. Olha isso, que... Caraca, tá muito feio, mano. Olha essa tocha na minha mão, cara. Ô, K.R., como é que a gente vai pro nether dessa forma, velho? Eu acho que a gente não vai conseguir, cara. Caramba, olha esse mato. Que coisa horrível. Mano do céu, cara. Eu falei que era um esqueletinho batido, mas nem era um esqueleto. Eu também dando pro zumbi, depois também dando pro esqueleto, mano. Meu Deus. Por isso que ficou feio assim, velho. Tomou dois danos. Caraca, eu tomei dois danos. Acho que foi por isso. Mano do céu. Calma aí, velho. A gente precisa urgentemente achar uma caverna agora. Porque eu tenho um balde aqui, mas eu não sei onde tá o balde. Achei, balde de água tá aqui. Pelo menos a água ainda tá bonita. Olha só o balde de água. Meu Deus. Bom, a água... O balde é horroroso, mas a água é linda. A água ainda tá linda, né, velho? Pelo menos isso. Mano do céu. Será que a gente consegue ir pro nether, Kess? Mano, olha debaixo da água. É legal, velho. Tá bonito mesmo, feio desse jeito? Tem as partículas, tipo, todas quadradas assim, mas é bem da horinha. Caraca. Até feio é bonito embaixo da água. Até o feio é bonito, é porque ainda tem mod das sombras. Eu acho que o mod das sombras não tá saindo, né, mano? É, às vezes não vai sair, né? Às vezes esse mundo tá vinculado com esse mod. Ah, tomara. Eu acho isso aqui muito da hora. Eu posso ficar jogando com isso aqui até amanhã, velho. É lindo demais. Parece até outro vila. Outra vila? Olha, tem outra caviarna. Outra vila? É, outra caviarna. Caraca, legal. Outra vila aqui, velho. Meu Deus, o que é o pão? Aqui, isso aqui é o pão. Parece um bloco de feno isso aqui. Ih, tem um ferreiro aqui, mano. Que top. Legal, mano. É, olá, com licença. Olha essa porta, velho. Que bugado. Mano, é tudo muito feio, cara. Ah, o que é isso? Só tem pão na vila? Só tem pão no ferreiro. Isso aqui não é um ferreiro. Beleza, cara. Isso é um padeiro, isso sim. Isso é um ferreiro. Como é que pode, velho? Numa vila só tem pão no baú do ferreiro. Tá. Tem aqui a casinha que tem um baú que tem batata. Tem uma calça de couro. Duas calças de couro, K.R. Meu Deus, tem nada nessa vila. Mano, os villagers são todos bugados, sem textura. Nossa, você tá ficando horrível, cara. Eu tô aqui em cima na vila aqui. Tá, de indecis. Toma aqui, ó. Vem cá. Vou te dar um quadrado de couro aqui, ó. Toma. Peraí. Ah, valeu. Olha isso. Cai, olha isso. Mano, do céu. Que negócio feio, cara. É simplesmente uma calça. Eu nem vou usar isso, que você quer saber. Mano, o negócio não tem textura, cara. Parece um fraudão, um grandão. O negócio fica preso na cintura. Nossa, é muito ridículo, mano. Mas, enfim. A gente tem que continuar aqui, galera. Firme e forte, tentando ir para o Nether. E eu não sei como é que a gente vai fazer isso, velho. Porque como que a gente vai encontrar uma caverna agora, K.R.? Então, a gente vai ter que cavar com tudo pra baixo e tomar cuidado pra não tomar dano. Mano, mas isso é impossível. Você sabe disso, né? É. Eu sei. Não era pra gente ter tomado tanto dano assim, né? Era pra gente ter deixado tomar dano quando estivesse descendo. Ai, meu Deus. Aqui. Acho que eu tenho que achar uma caverna. Vamos lá ver. Tá, vamos ver. Galera, isso aqui é muito bizarro, velho. A gente tem que tomar muito cuidado porque tem muito mob, K.R. Cara, o pior é que não dá pra ver porque tá super escuro. Tipo, tem um pinhão de mobs, velho. Tem um zumbinho aqui, ó. Meu Deus do céu. Mano, um zumbinho com... É um vilão de zumbi? Um vilão de zumbi? Um vilão de zumbi. Meu Deus do céu. Nossa, achei lava. Achei lava, mano. Beleza, mano. Mas acho que lá tem... Toma o cuidado de descer. Lá tem uns negócios esquisitos, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu achei que ele é água. Socorro. É água. Eu achei que era olho de aranha. Parece, né? Tá refletindo na lava? Parece. Olho de aranha. Tem que tomar cuidado. Vamos lá, mano. A gente tá chegando. Vai lá. Opa. Ah, mano. Eu não acredito. Eu tô meio dando descendo do bloco, cara. Que que é isso? Minecraft ficou todo branco. Mas... Pera, tá tudo sem textura. É isso? É. Isso aqui lava? Isso aqui... Pera, isso aqui é água. Todo branco, mano. Mano, mas a água continua bonita, K.R. Meu Deus do céu, mano. A água é muito linda nesse... Nossa, olha isso. Esse moco de zumbi é lindo. Tem que ter um branco, né, velho? Cara, é tudo branco. A espada é branca. Os blocos são brancos. É tudo branco. Meu Deus do céu. É tudo branco, velho. Eu vou colocar aqui. Que que é isso aqui? Uma tava de cava? Cara, pelo menos dá pra gente descer nessa água aqui, né? A gente tem um lugar pra descer. Nossa, a gente só não pode tomar mais dano. Porque se a gente tomar mais um dano, o Minecraft vai desaparecer, velho. Já era, velho. É bom que tem água que a gente pode descer, ó. Toma cuidado aí, ó. Vou pular pra cá. Vou colocar um pedregulho aqui. Cadê o meu balde falando isso? Vai pro lado. Vai pro lado. O meu balde tá aqui. Cara, eu vou começar a fazer o portal, hein? Beleza. Mano, a gente precisa de pederneira, né? Ah, a gente precisa de pederneira. Como é que a gente vai achar gravel aqui, velho? Caraca, eu vou tentar achar gravel por aqui. Ver se eu acho alguma coisa por aqui. Tá, mano. Vai batendo aí. Se eu tenho ferro? É. Tenho. Três barras de ferro. Ah, beleza. Então, vou ver se eu consigo achar o pederneiro por aqui em algum lugar. Nossa, isso vai ser difícil demais, irmão. Isso vai ser muito difícil. O que que é o brilhinho e o que não é? Meu Deus do céu, cara. Que doideira, mano. Calma aí. Deixa eu quebrar isso aqui, que eu acho que isso aqui é pedra. Eu vou tentar ir pelo som, cara. Eu vou tentar ir pelo som, porque senão eu não vou conseguir, cara. Vai batendo, vai batendo. Mano, a gente tá muito enrolado, galera. Vocês não têm noção, velho. Caraca, que doideira, mano. Isso aqui é muito complicado, mano. Pera aí. Deixa eu... Eu preciso de bloco, pedregulho de ardósia. Cara, eu acho que eu achei. Será? Mano, eu vou batendo aqui. Acho que é, mano. Aqui, cascalho. É, cascalho. Aí, beleza, velho. Que sorte, mano. Mano, beleza, vou pegar um só e já vou ir pra aí. Mano, muito bom, mano. Eu já tô terminando o portal. Terminei o portal, KR. Beleza, tô indo pra aí agora, só tem que dropar o Silics, né? Tô levando pra aí, tô levando pra aí. Pegou a cascara, mas agora tem que ir pegar o Silics. Tá, show de bola, mano. Tá aqui. Eu preciso só me defender, porque eu acho que deve ter mais monstros por aqui, velho. Tá aqui, beleza. Dropou o Silics já, tamo aqui, ó. Cadê? Ah, ótimo, mano. Não acredito. Vai lá, rápido, rápido, rápido. Aqui, o Silics. Vai, 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 vai pro Minecraft não sumir. Bonito. Ai, meus olhos, mano. Vambora, mano, isso tá muito lindo, cara. Tá, vambora, vai. Entra aí. Meu Deus, que negócio maneiro. Uma hora verde, mano. Ai, meus olhos, olha isso aqui, mano. Mano, isso aqui é lindo demais. E pera, esse aqui é o Nether. A gente parece que tá no mesmo lugar, porque é tudo branco. É tudo branco. A gente não mudou nada, galera. Olha isso aqui. Caramba, velho, que top. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece não, tá? Tchau. 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 Tchau.